Alô, uma lancha! O DJ Sazna apresenta Grande Show Solidário de Francis Boyer Bois atos, boas ações Dia 16 da criança africana A partir das 16 horas no estádio Valodia Convidados especiais A Builder Mami Taxi A Troeia E Wilson do Pizzolet Entradas livres Vasco a trazer o seu donatinho e ajude-nos a acabar com a fome e a pobreza ... O que é isso?